Este capítulo inicia falando da condição moral dos líderes de Jerusalém. E a verdade é que os príncipes eram presunçosos, por isso sofreriam juízos por seus pecados. A seguir, Ezequiel se queixa se Deus acabaria com Israel, e como resposta, Deus lhe mostra seu propósito de salvar o remanescente. Em contrapartida, os ímpios seriam punidos. Há uma séria advertência que deve ser destacada neste capítulo, e está no verso 12. E sabereis que eu sou o Senhor, pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes fizestes, segundo os juízos, das nações que estão em redor de vós. Deus os adverte por sua desobediência e por tomarem as nações ímpias como referência comportamental. Mas, juntamente com a advertência, há uma bela promessa nos versos 19 e 20. A promessa aqui é de renovação total, com o compromisso de uma nova vida focada na fidelidade. Focada na unidade e também no relacionamento. Que Deus maravilhoso! Ele quer nos transformar completamente, pois somente assim seremos plenamente felizes. Que neste dia você desfrute da bênção e do abraço carinhoso do Pai Celestial.